Então, eu nem vejo propaganda de coisa nenhuma. Mas aí, ontem, o Rui Costa Pimenta, na análise dele, ele citou isso e eu fui atrás para ver. E aí, a gente vai vendo como as pessoas são vendidas. A de Jamila comprada, agora é com Johnny Walker também. Gente, mostra aí para o pessoal. As mulheres negras sempre tiveram voz, mas a sociedade nos silenciou. Mesmo assim, nós construímos caminhos e seguimos marchando. Em nome das que se foram, em seus nomes, em nome das que estão por vir. Em um caminho sem volta, a gente segue marchando. Keep walking. Aprecie com moderação. Eu rio. Eu rio, porque assim... O que muda na vida das mulheres ou das mulheres negras? Eu tirei um print lá do YouTube. Olha o comentário aqui de uma pessoa... Olha, já tem um mês esse comentário. Então, esse comercial aí tem dois, né? Esse e mais um que ela está falando, ser mãe e tal. Aí, a pessoa coloca assim, olha... Ah, como é bom ser revolucionário usando bolsa prada e tomando uísque 12 anos. E aí, eu queria falar o seguinte. A gente não é contra que as pessoas tenham uma bolsa bonita, tomem um uísque bom. Eu gosto. Eu gosto de coisa boa, de uísque bom. Eu gosto. Mas, assim, né? Essa demagogia, essa hipocrisia, essa coisa do identitarismo, que fica todo mundo glorificando a mulher e assim... Isso aí só está bom para ela. O que melhorou na vida das mulheres negras, né? Porque ela é muito identitária, né? Ela é toda identitária, né? Então, ela... O que melhorou na vida das mulheres negras a Djamila Ribeiro? Andar de bolsa prada, participar, ser convidada para os desfiles da prada, fazer propaganda do Johnny Walker e tomar uísque 12 anos? É bom para ela. O que você acha, Stefânia? Então, o problema não é ela fazer uma propaganda, né? Tudo bem. O problema é que ela é a porta-voz do identitarismo negro aqui no Brasil, né? E a política que ela difunde, justamente como a gente sempre denuncia, coloca um jogareia nos olhos das pessoas que querem entender o que é realmente o problema do negro, né? Enquanto ela, em vez de denunciar que o problema é político e econômico, ela divulga essa coisa do lugar de fala, né? Então, vira um campo de batalha na sociedade das pessoas censurando umas às outras, né? Ah, porque você ou tudo ofende a pessoa ou então a pessoa não pode falar nada, nem que não seja ofensivo porque não é o lugar de fala dela, né? E fica nessa confusão besta, em vez de justamente as pessoas se organizarem para a luta política, né? Para tirar o Bolsonaro e todos os golpistas para uma luta que realmente faça diferença, não para ela, né? Porque quer dizer que as mulheres que lutaram o tempo todo na história foi o quê? Foi para um dia ela ter o direito de ir lá e fazer propaganda para o Johnny Walker? Foi para isso que as pessoas lutaram? Claro que não, né? É até um desrespeito. É um desrespeito e é também o objetivo do identitarismo que é enganar as pessoas, né? Porque ela vem com aquele discurso dela que assim... Ah, eu nasci pobre na comunidade e eu venci com o meu próprio esforço e tal. Eu não sei como que ela venceu algumas pessoas, por algum motivo, alguém ajuda, por sorte, sei lá, conseguem. Mas a gigantesca maioria não consegue, não dá, é impossível, né? E vamos lembrar que a Djamila fez a propaganda da urna eletrônica. A última propaganda que eu ouvi com ela foi da urna eletrônica. Ela o quê? Enganando o povo. É uma vendida. Olha, deixa eu só fazer aqui o Fran... E tem uma coisa, se ela fizesse uma propaganda, só uma propaganda, mas você vê que justamente ela usa sempre o discurso, é como o Rui fala, tira da bagagem, tira da mala essa bagagem de sofrimento que é de toda a população, porque justamente não foi só ela que sofreu, foi toda a população negra e não só toda a população negra, mas com certeza toda a população. Muita gente sofreu no passado por causa da escravidão, em maioria os negros, mas com certeza teve branco também. Enfim, ela tira da bagagem um sofrimento que foi de toda a humanidade para ela se promover em cima disso, né? E justamente querendo vender um discurso errado, né? Que a luta dos negros está progredindo porque ela, uma em um milhão, teve a oportunidade de ganhar uma fortuna. E que é isso, a luta dos negros é isso. É sempre um negro aí conseguir uma vaguinha em algum lugar. E não é nada disso, né? É, o Mauro Sol está colocando aqui que se vencer é ser aceito pela burguesia. Parece que é isso que esse pessoal acha, viu, Mauro Sol? Exato. E assim, né, essa coisa identitária, a semana passada a gente foi criticada aqui no chat por uma pessoa que assim, a gente estava denunciando, né, que o companheiro André Constantini lá do Rio de Janeiro tinha mandado que algumas mães estavam lá num ato lá do movimento negro e elas queriam fazer a denúncia, né? São mães que os filhos foram tirados pela violência do Estado, a polícia matou. E é já quase no final da manifestação lá do ato, elas estavam reclamando que não tinham conseguido espaço. A gente não ficou sabendo se conseguiram bem no final. Mas, e aí, a pessoa falou assim, é, vocês estão falando aí, mas não tem uma mulher negra aí no programa, né? Aí é isso. Então, quer dizer que a gente, por não ser negra, não pode ajudar na denúncia daquelas mães negras que estão passando o pão, comendo pão que o diabo amassou. Então, porque a gente não é negra, a gente não pode? É um absurdo isso. Se a gente tem um canal aqui que está tendo um certo alcance, é nosso dever, é nossa obrigação fazer as denúncias, né? E vou dizer para vocês, tem gente que não consegue vir no programa, né? Pessoal da comunidade, já tivemos convite das indígenas, mulheres indígenas, de mãe que o filho foi tirado na prisão, garoto que estava lá naquela medida sócio-educativa e queimaram eles, tal. E por que não consegue participar do nosso programa? Porque não tem uma internet para poder... As mulheres indígenas não têm nem telefone celular. Quanto mais uma internet boa que pegue para elas participarem. E essa mãe que a gente convidou e outras pessoas mais, também não consegue participar por conta disso. De não ter condições materiais, entendeu? Então, é minha obrigação e da Estefânia e de quem mais estiver participando aqui, para a gente fazer as denúncias, sim.